Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, em primeiro lugar não reparem a minha cara que está uma cara de acabado, o cabelo está terrível mesmo porque eu acabei de chegar aqui no Brasil, vocês viram ali o título do vídeo né, que eu realmente voltei para o Brasil e então eu fiz um voo muito cansativo, foram quase 30 horas de voo no total entre conexão e voo deu quase 30 horas ali para chegar aqui, então eu estou muito cansada, minha cara está falando, estou abatida mas eu quis vir aqui hoje para a gente retomar aí as nossas atividades de vídeos aí de vez em quando porque eu estava muito tristinha né, as pessoas que acompanham o canal já viram que eu estava bem triste ali em Portugal um pouco por causa do frio realmente que chegou ali com tudo, tanto é gente, que eu saí de lá estava 3 graus quando eu saí, agora cheguei aqui está um calor danado né, então realmente eu estava bem depressiva quem viu os últimos vídeos viu que eu estava realmente muito tristinha mesmo e realmente agora já mudou meu astral, já estou feliz de novo, já estou aqui no Brasil então né, vim realmente passear aqui uns tempos, não sei dizer quanto tempo vou ficar aqui não sei dizer quando eu volto para Portugal, a minha intenção sim é de voltar vocês sabem que eu amo Portugal, tanto é que eu estava muito dividida entre vir aqui para o Brasil ou ficar lá e passar esse inverno lá com a pandemia, com tudo ali se fechando porque aqui está também gente, não sei o que aconteceu aqui, caiu a... não foi bateria, caiu a gravação aqui então voltando, eu estava falando ali que realmente eu não sei quanto tempo vou ficar mas que eu vou exercer uma atividade profissional aqui até para não perder a minha residência lá então eu tenho sim a intenção de voltar para Portugal agora por que que eu vim? Eu vim porque realmente eu estava deprimida eu estava ali um pouco assustada com toda a situação do mundo aí que tem vivido e eu acabei ali internalizando aquelas notícias negativas aquelas perspectivas aí de fim de mundo mesmo, sabe? que a gente está vivendo aí e eu acabei deixando que aquilo entrasse dentro de mim e isso não faz parte de mim então quando eu decidi que vinha para cá foi justamente até para eliminar de dentro de mim essas coisas ruins por quê? Porque o que a gente sente a gente atrai então para mim hoje é estar feliz aqui no Brasil estar aí otimista mesmo com toda dificuldade vocês sabem que eu não sou uma pessoa que fica apegada com dificuldade eu estava deixando com que toda essa situação do mundo entrasse dentro de mim e eu não quero mais isso então eu vim aqui para o Brasil até para poder realmente voltar ser aquela pessoa alegre que eu sempre sou, né? que eu sempre fui e mostro nos vídeos que é realmente a pessoa que eu sou então vim para cá, vou estar curtindo aqui algumas regiões do país e nesse vídeo de hoje eu quero que vocês deixem aqui nos comentários onde vocês acham que eu estou desta vez então eu vim aqui para o Brasil, cheguei agorinha como eu disse, estou bem cansada mas eu não quis deixar de gravar esse vídeo hoje porque eu quero que vocês me digam onde vocês acham que eu estou e amanhã eu vou ver se eu faço um tour do apartamento a pessoa que alugou esse apartamento aqui pelo Airbnb para mim uma pessoa super simpática gente, uma receptividade, um carinho que ela me recebeu então realmente aí eu vou fazer o tour no apartamento e a gente vai conversar um pouquinho mais aí sobre essa minha hospedagem, tá? então o vídeo de hoje foi esse era só para dizer realmente para vocês que eu acabei decidindo voltar para o Brasil e ficar um tempo aqui porque realmente aqui me faz bem também eu gosto do Brasil e gosto de Portugal e se eu vou voltar ou não o tempo dirá e vocês vão estar acompanhando comigo aqui, tá bom? bom gente, eu deixo um grande abraço para vocês fiquem com Deus, continuem se cuidando e a gente se vê no próximo vídeo beijinho, tchau!